É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Um projeto social conseguiu solucionar um problema que aflige milhões de brasileiros. Foi entregue hoje em Brasília o quinto prêmio Inovare. Um juiz de Ribeirão Preto no interior do estado, Renata, mostra como é possível tornar a justiça mais eficiente. E para isso ele saiu do conforto, do gabinete e descobriu maneiras de melhorar a vida dos moradores de favelas da cidade. Por isso recebeu o prêmio Inovare, que reconhece a importância de práticas que melhoram o funcionamento da justiça. Esse é o lugar onde eu comecei um projeto que ajudou muita gente. E que me fez trocar uma carreira bem sucedida de juiz pelo trabalho de ajudar diretamente as pessoas. Como juiz, me cansei de dar sentença sobre assentamentos irregulares e outros problemas que se arrastavam por 10 anos, 12 anos na justiça. Então, eu resolvi logo a causa dos problemas. Nasceu a ideia de fazer o moradia legal. Conseguimos melhorar a vida de 1.500 famílias, fazendo o básico e sem dar nada de graça a ninguém. O que as pessoas precisavam e precisam ainda é de ajuda na lei para regularizar seus lotes, fazer uma reforma, ter asfalto, água, luz, esgoto, posto de saúde. O mínimo para se viver na cidade. Eu sei como é isso. Minha vida também não foi nada fácil. Sete anos de idade e João já trabalhava com o pai, que era meeiro de um sítio produtor de café. Nesse sítio em Adolfo, ele capinava, alimentava os porcos, cuidava da horta, nunca fugiu do trabalho e sempre ajudou seus pais. É muito bom, desde pequenininho, sempre trabalhador. Carpi, empatronco de café, trabalhar. Dos 10 aos 12 anos, ele foi para a rua vender banana, balas, bilhete de loteria. Ele tem a sabedoria hoje da cidade grande e também tem a sabedoria da cidade pequena, do pobre. Ele conhece os dois lados, tanto do pobre quanto do rico. E para ajudar a família, estudava de noite, trabalhava de dia. Buscando sempre um ideal, foi do interior para a capital. Com 14 anos, João e seus pais foram tentar a vida em São Paulo. Foram morar no Jardim Ângela, um dos bairros mais violentos da capital daquela época. Lá, ele trabalhou na feira, foi catador de papelão, ensacador de supermercado e office boy. Gandini só estudou em escola pública e só teve três meses de preparação para o vestibular. Estudou sozinho, com apostilas emprestadas. Mas aos 20 anos, ele entrou para a mais prestigiada faculdade de Direito do Brasil. A do Largo de São Francisco da USP. No Largo de São Francisco formou-se em Direito e se tornou juiz. Eu fui trabalhando, estudando, melhorando de pouquinho em pouquinho. E hoje eu quero dar a minha contribuição a quem mais precisa. Se meu pai se aposentasse como desembargador, ele ganharia mais dinheiro, teria mais estados. Mas não. Ele escolheu ajudar os outros se candidatando a um cargo público como de prefeito. Dinheiro é importante, claro. Mas não é tudo. Meu pai é uma pessoa extremamente humana, dedicada, que sempre se preocupa com os outros. E eu escolhi o PT por dois motivos. Primeiro, porque eu me identifico com a história do Lula. E agora tem a presidente Dilma. Eu vou poder contar com ela, com a grande ajuda dela, para governar Ribeirão. Hoje ele tem nova missão, ser nosso prefeito de Ribeirão. Assim como na vida, na política ninguém vence sozinho. Tive a ajuda de muitas pessoas, de todas as classes e condições. E elas tinham uma coisa em comum, o bom coração. É isso que anda faltando na nossa política. Só com o coração a gente pode entender as necessidades e as esperanças das pessoas. É assim que vamos tornar Ribeirão uma cidade mais humana e feliz. Mas para isso, é preciso ter propostas. Programa de Renovação da Cidade Com a ajuda da presidente Dilma, vamos implantar o Programa de Renovação da Cidade. Ele vai abranger todas as áreas, começando por saúde, educação e segurança. Estamos pensando a cidade como um todo, encaixando uma peça na outra, ouvindo os moradores para governar junto com o povo. E a minha primeira atitude será abrir mão do meu salário de prefeito. Vou exigir transparência total dos gastos e combater a corrupção com rigor. Meu único interesse na política é renovar nossa cidade. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandine. Homem de fibra veio pra renovar, com ele nossa cidade só tem a ganhar. Gandine, um pensamento novo, uma nova atitude em Ribeirão, afinal. Gandine, pra cuidar do nosso povo, com justiça social. Gandine, uma nova atitude em Ribeirão.